Boa tarde a nossa comunidade camacuense, aqui quem está falando é o Luciano Pereira Dias, secretário de saúde, juntamente com o Fabiano Leite, coordenador da vigilância sanitária. Estamos aqui para comunicar, infelizmente, o primeiro caso de monkeypox em Camacuã, a varíola do macaco. Com muita transparência com a nossa comunidade, como tratamos o Covid-19, estamos tratando seriamente este caso, já está em isolamento, já estamos tomando todas as medidas necessárias e aqui a gente quer pedir à nossa população que tenham sintomas de erupções cutâneas, bolhas, dores de cabeça, dores de garganta. Essas erupções afetam palma da mão, dorso das mãos, extremidades, que procurem as unidades básicas de saúde, procuram a vigilância em saúde na frente do hospital, procurem a nossa UPA aos finais de semana, que as unidades não estão abertas e vamos, sim, tratar com a maior delicadeza e maior seriedade para que isso não se tome uma proporção maior no nosso município. Quero passar a palavra para o nosso coordenador da vigilância. Boa tarde, secretário Luciano, boa tarde à nossa comunidade camacuense. É importante que a população redobre os cuidados em relação às formas de transmissão dessa doença. Em Porto Alegre já existe a transmissão comunitária, então o vírus já está circulando dentro do município, as pessoas se contaminando dentro do município. Importante, então, que a população, quando tenha sintomas estes falados pelo secretário, como erupções na pele, lesões, ela redobre os cuidados e utilize máscara, porque é possível a transmissão por meio de gotículas, higienização das mãos, fazer frequentemente a higienização e procurar o serviço de saúde para receber uma orientação adequada e que se possa dar o devido tratamento e coleta de exame para a confirmação da doença. Então, é uma forma que a gestão municipal trabalha de transparência para que as pessoas tenham conhecimento e saibam daquilo que está acontecendo. Vamos manter a nossa comunidade informada sempre, a nossa imprensa, em nome do executivo municipal, vamos tratar isso com toda a seriedade e mantermos a nossa população orientada para que isso não se tenha, essas mais transmissões aqui no nosso município. Muito obrigado e a gente retorna amanhã dando mais orientações sobre essa varula do macaco que infelizmente chegou em Camacuã.